Meu nome é João Carlos Agiski, sou colaborador do Zanirat Áudios Usuais e vou dar uma dica para vocês de como cuidar nosso equipamento fotográfico, principalmente nessa época que estamos de veraneio de praia. Algumas informações a respeito de cartões. Nós temos aqui um cartão maior, o Memory Stick, e nós temos aqui um menor, certo? Grande parte das máquinas hoje usa o SD, que é um cartãozinho menor, mas nós temos os dois tipos aqui, ok? O que é importante num cartão de memória? Essa dica é importante, a colocação do cartão. Se você, ao introduzir o cartão no magazine e ele não entrar, não force, você vai ter muito mais força do que a resistência que a máquina lhe oferece. Então você vai danificar o cartão ou danificar a máquina. Vire o cartão, aí sim coloque do modo adequado. Principalmente se você tem uma máquina que usa esse cartão, o Compact Flash. Se você tem uma máquina que usa o Compact Flash, quem usa isso, costuma usar é a Nikon. Ela usa as máquinas profissionais Nikon. Porque ela tem uma série de contatos no próprio cartão. Se você colocar esse cartão invertido e forçar, você vai quebrar os contatos internos do circuito da máquina e vai ter um dano técnico na sua máquina. Então observe bem ao colocar o cartão na câmera. É importante que você coloque na posição adequada no magazine. Não force o cartão. É muito melhor você tentar, então, do outro lado, que ele deve entrar suavemente. Ok? Deve entrar suavemente no magazine. Isso é importante. Nós também possuímos uma gama grande de cartões, com vários gigas, para você utilizar no seu equipamento fotográfico. Essa é a dica de como usar o cartão na sua máquina fotográfica. Caso venha acontecer algum desses problemas com o seu equipamento fotográfico, não mexa. Deixe para uma pessoa especializada, que está à sua disposição, aqui na Zanirat Audiovisuais, Avenida Farrapos 302, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Traga para nós, que faremos o orçamento gratuito. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto